Marcha de Prefeitos à Brasília. Nós da APM queremos que seja a maior delegação de São Paulo das 20 marchas que nós já fizemos. Mas, doutor Paulo Zilkowski, isso é assunto para amanhã e depois de amanhã. Hoje o assunto é o nosso Roberto Jefferson. Eu quero tomar a liberdade aqui, meus amigos, de fazer, de tecer algumas considerações e algumas palavras ao doutor Roberto Jefferson. Certa feita, um filósofo espanhol muito conhecido, Ortega e Gasset, foi fazer uma palestra na Universidade de Lima, no Peru. E ao final da sua palestra, um aluno irreverente levantou e quis questionar o nosso filósofo. Perguntou, mestre, o que é a vida? E ele respondeu, a vida sou eu e minhas circunstâncias. Na minha concepção, Jefferson, essa é a mais curta e completa e definitiva definição da vida. Porque se eu não estiver na vida, o mundo não existe para mim. E as circunstâncias é aquela carga de informações que nós recebemos desde que nascemos e vamos adicionando no nosso conhecimento ao longo da vida que faz com que essa massa de informações nos transforme em uma pessoa única. E eu tenho um orgulho muito grande de receber aqui e apresentar aos meus companheiros da APM a possibilidade de ouvirmos o nosso deputado Roberto Jefferson, Paulo Zilkoski. Porque se há um homem que tem circunstâncias, se há um homem que tem uma carga de circunstâncias que faz dele um ser único, uma pessoa única, esse é o Roberto Jefferson. Cargas de circunstâncias tais que até despertaram nele sentimentos e instintos até primitivos. E é ele que vem prestigiar o nosso congresso, está aqui desde segunda-feira e ficará até sexta-feira numa demonstração de humildade, tornando-se um de nós, um congressista como todos nós, para aprender e entender o que significa o municipalismo na visão dos paulistas. Doutor Roberto Jefferson, mais uma vez, o senhor que é presidente nacional do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, mais uma vez eu quero manifestar o meu orgulho de como presidente da APM, poder lhe entregar o microfone para que o senhor fale aos nossos companheiros. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Doutor Carlos Cruz, presidente da Associação Paulista de Municípios, meu amigo de convivência parlamentar muito afetiva, muito respeitosa, muito proveitosa, muito amiga, Marcelo Barbieri, somos antigos companheiros, não vou dizer velhos, porque depois que a gente passa dos 60 quer esconder um pouco a idade, mas meu antigo companheiro de lutas na tribuna do Congresso Nacional. Prazer revê-lo, primeiro vice-presidente da Associação, homem correto, aléstor. O Vic, que é diretor da Associação, que fez essa ponte entre nós, entre o PTB, entre mim e o Chico Galindo, que preside a Fundação Ivete Vargas, que é do PTB. O Campos Machado. E que nós podemos usufruir dessa convivência do Carlos Cruz, que tem sido fecunda para nós. Prefeito de Olambra, Fiore, que é meu companheiro de partido, Cidade das Flores, é um prazer tê-la aqui. E eu quero, na sua pessoa, homenagear todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. O presidente da Uvesp da União dos Vereadores de São Paulo, o Miziara, que homenageia o abraço em seu nome a todos os vereadores aqui presentes. 61º Congresso Paulista de Municípios. 61 anos. É muita tradição de luta, de dedicação, de construção. E o tema desse 61º Congresso, escolhido aí pela diretoria e abençoado pelo seu presidente Carlos Cruz, que tem sido uma pessoa especial, especial, vou falar mais nele durante o meu discurso, nos ajudando no PTB. Eu quero dizer aos senhores que foi uma decisão dele de me convidar para a tribuna hoje, aqui, nesse encontro dessa importante instituição. Porque eu pedi ao Carlos Cruz que me trouxesse para ouvir meu amigo Paulo Zucoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Eu disse ao Carlos Cruz no encontro em São Paulo. O Carlos, eu quero transformar o nosso discurso no partido num discurso municipalista. Eu já empreitei várias lutas, várias batalhas, advoguei várias teses, enfrentei várias procelas em outras lutas, em outras lutas ideológicas, institucionais, mas nunca no PTB nós dirigimos a nossa atenção, Carlos Cruz, Paulo Zucoski, para o municipalismo. E eu vejo que o movimento que vem se avultando, vem crescendo, vem tomando conta do Brasil, e entendo que será a saída para o conflito moral, institucional e político que o país vive no momento atual. Eu trouxe aqui, nos estudos que fiz para fazer esse discurso hoje, no aniversário da Constituição, ano passado, no plenário do Supremo Tribunal Federal, um paulista como os senhores, o presidente Temer, disse que o Brasil tem uma vocação centralizadora na União. Sabemos que a federação no Brasil é algo que não é verdadeira. Embora prevista por escrito no texto constitucional, não é praticada no dia a dia. Nossa vocação centralizadora é uma coisa extraordinária. E isso vem desde o Brasil colônia. O ex-senador Roberto Campos, fazendo esse enfoque também da centralização da União sobre a federação no Brasil, quase anulando a federação, ele dizia que o Brasil tem uma segunda colonização. A primeira foi a portuguesa. E a segunda colonização é a colonização de Brasília. Brasília. Eu aposto que nós precisamos ter coragem para avançar. Eu vejo hoje, enquanto eu aguardava esse momento de falar aos senhores, o avanço da proposta da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. O requerimento de urgência foi votado com ampla maioria no plenário da Câmara dos Deputados, apesar de uma luta para tentar impedir a sua votação. E acompanho de perto a tentativa que faz o presidente Temer de fazer a reforma da Previdência Social para que nós possamos sair dessa crise. E esse tema, ele se faz presente aqui, nesse encontro dos prefeitos e dos vereadores do Estado de São Paulo. Porque eu sei da demanda, porque eu estou aqui desde segunda-feira e estou escutando os palestrantes e estou escutando no pinga-fogo, estou conversando com os prefeitos, conversando com os vereadores, a luta por recursos. Recursos para os municípios. A crise que vive atualmente a União, reduzindo os repasses que fazia, levando à situação crítica pré-crise em alguns lugares de insolvência nos municípios do Brasil. Ouvi aqui uma palestra da senadora Marta Suplicy, onde ela mostrou bem que 40% dos municípios de São Paulo estão insolventes. 40%. De cada 140 municípios estão em situação difícil. E essa luta por recursos que os senhores empalmam, que os senhores empunham, ela passa também por essas reformas da Previdência e pela modernização do trabalho, da legislação do trabalho. Hoje, há uma grande convocação para uma greve geral, sexta-feira, até por coincidência, para juntar com o feriado de sábado, domingo e segunda-feira, que é primeiro de maio, para tentar combater umas reformas que são necessárias para a sobrevivência do Estado brasileiro e dos nossos municípios. E a coisa é tão corporativa, é tão grave, que eu li agora na mídia que a presidente do Tribunal do Trabalho da Bahia decretou para poder aderir à greve, férias sexta-feira no tribunal e em toda a justiça do trabalho da Bahia. É um enfrentamento que algumas corporações poderosas começam a fazer contra a reforma que o Brasil precisa. A reforma do trabalho, hoje, ela tem que dar garantia jurídica a quem empreende, a quem emprega, a quem contrata. Ela precisa fazer. Ô Roberto Jefferson, você preside o PTB, partido que foi criado por Getúlio Vargas. Essa CLT é uma CLT criada por ele em 1944, e você defende essa reforma na CLT? Defendo. Porque 73 anos depois, nós precisamos tornar essa legislação mais ágil, mais atual, mais compatível com o mundo moderno que nós vivemos. O ministro do trabalho é nosso companheiro deputado federal gaúcho, como Paulo Sikoski, o Ronaldo Nogueira, do Rio Grande do Sul. E ele construiu com as centrais mais moderadas a proposta de reforma que a Casa vai votar essa semana. Mas a pedra de toque, a pedra fundamental, que eu entendo ser a que precisa ser afirmada, é que nós temos que garantir que o acordado entre as partes tenha força de lei. Para que nós não vejamos, quatro, cinco anos depois, o Ministério do Trabalho, através dos seus procuradores e de seus juízes, anulando um acordo feito entre a empresa e os seus trabalhadores, gerando um brutal passivo trabalhista. E nós não podemos mais nos dar ao luxo de perder as nossas empresas. Eu, no curto prazo, olhando aqui as demandas dos senhores prefeitos e das câmaras municipais, vejo que alguma coisa nós podemos fazer agora em favor dos municípios. Há um veto, e eu li aqui uma manifestação da Associação dos Prefeitos e da Confederação Nacional de Prefeitos, num artigo que regulamenta a cobrança do ISS, no uso dos cartões de crédito e nos financiamentos de leasing. Houve um veto a um artigo que dizia que o imposto deve ser recolhido no lugar do serviço, na cidade da compra, do uso do cartão. E li uma crítica assim mais candente da Confederação Nacional de Municípios e da Associação Paulista, dizendo que o veto privilegia paraísos fiscais que alguns municípios se transformaram, porque o recurso é recolhido na base, na sede da operadora do cartão ou na sede do banco, que tem a bandeira no cartão. Essa é uma luta que eu estou estudando, estou aprendendo e quero colocar o PTB à disposição para que nós possamos fazer a derrubada desse veto. Li nos documentos da Associação dos Municípios e da Confederação, os recursos de repatriação, os recursos que voltaram ao Brasil, gente que guardou dinheiro no exterior, mandou para lá o dinheiro de forma ilegal, repatriou e tem um imposto de 30% sobre esses recursos. Eu não sei bem, presidente Carlos Cruz, se são 120 bilhões ou são 60 bilhões. Li nos documentos que são 60, mas chegando a 130 bilhões de reais dos recursos repatriados. vai mais do que isso. 30%. Então a partilha dos recursos para beneficiar depois de uma luta da Confederação, da Associação, dos prefeitos e dos vereadores. 15% do imposto de renda o governo dividiu. deu 7,5% para partilhar entre estados e municípios. Mas o da multa que pune quem mandou o dinheiro para fora por canais não convencionais do Banco Central, o governo tem se recusado a partilhar nesses 7,5% para que os municípios possam receber a curto prazo esse desafogo das suas caixas e do seu sofrimento. Eu quero dizer que, em nome do PTB, e afirmar isso aqui aos senhores, eu também vou colocar o meu partido voltado para essa luta para que nós possamos influir no governo federal, junto com os senhores, a luta dos senhores, o partido de todos que aqui estão representados. nós possamos conseguir êxito, para que também nesses 15%, nós possamos fazer a partilha de 7,5% em favor dos estados e dos municípios. Mas li também que a Confederação ontem se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para pedir a criação de um novo imposto. Um imposto sobre gasolina, álcool e gás liquefeito. Um imposto que seria para os municípios, para que os municípios pudessem fazer frente às suas despesas com as suas vias municipais e o seu transporte. Eu não vou prometer nesse pleito o nosso empenho, porque, sinceramente, eu entendo que nós batemos no teto das cobranças de impostos. O Brasil é um país de renda média, renda per capita média. como os países do BRICS, o México, a Rússia, a Índia, a China. E o nosso PIB, o nosso imposto em relação ao PIB, a última leitura que fiz é de 2015, 2 trilhões de reais de impostos, de PIB com 800 bilhões de reais de impostos, 40%. É o dobro do que os países de renda média como nós, que compõem o BRIC, cobram. Por isso, nós estamos assistindo a essa fuga do emprego e a essa fuga dos nossos investimentos. Não sei se nós suportaríamos a criação de mais um ou de outros impostos. Ainda mais esse que incide sobre combustíveis, sobre o gás, sobre a gasolina, sobre o álcool, que tem impacto imediato sobre a inflação. De outro lado, eu apoiaria, e apoio, um pleito feito também pelos municípios em Brasília, para que nós possamos estabelecer na Constituição que o IPTU é obrigatoriamente corrigido todos os anos. Essa é uma outra luta, mas que vai levar pelo menos dois anos. Um ano e meio para que o município possa receber frutos dessa decisão. Entendo que, assim, uma espécie de terceirização dessa luta que o prefeito precisa ter para reajustar todo ano a sua planta de IPTU. Eu creio que o Brasil precisa, nessa hora, para que nós todos possamos assumir as nossas posições com total clareza e com total coragem. Se nós não conseguirmos essa mudança imediatamente na Constituição, para que se torne obrigatório, o item que corrige, o artigo que corrigirá anualmente essa planta de cobrança dos valores do IPTU, que os prefeitos possam fazer isso diretamente com as câmaras de vereadores. E nós, do PTB, e eu estou falando aqui, pedindo licença ao nosso prefeito de Olambra, que me homenageia sendo do PTB e que compõe a mesa. Nós, do PTB, daremos todo o apoio institucional aos nossos companheiros para que eles possam fazer isso. Tudo bem que nós podemos colocar essa nossa luta na Constituição. Mas os prefeitos precisam agora, junto com os vereadores, conversando com a sociedade, conversando com o povo, corrigir esses valores para aumentar a arrecadação dos seus impostos. Para a União é mais simples. Ela tem a Casa da Moeda. Ela lança títulos públicos na praça, o que é vetado a municípios e estados, e se socorre nessas crises que o país atravessa nesse momento, o endividamento público. Mas os municípios não podem fazer, e os estados também não. Mas esse congresso que nós participamos agora trouxe um grito que eu ouvi ontem, anteontem, desde segunda-feira. Fazer mais com menos. Ele é a busca da eficiência. E a eficiência é abrir o coração aos contribuintes no município. É reduzir custo, é ter que reduzir custo de verdade. Enfrentar, como está fazendo o governo federal, essas incompreensões para que nós possamos tirar o país do atoleiro que vive hoje. porque nós estamos à beira de um colapso social. Porque o político nós estamos vivendo. Eu conversava agora com alguns companheiros que compõem aqui a mesa, aqui na sala, aguardando o final da palestra que me antecedeu. E há expectativa no ar da denúncia do Palocci. O Palocci contratou uma advogada para fazer uma denúncia, uma delação premiada. e que está todo mundo achando que é para dentro do PT. Mas, pelo que eu entendi do ex-ministro da Fazenda, a denúncia que ele fará não é para dentro do PT. Vai atingir grandes empresas, vai atingir bancos, vai atingir a nata política do Brasil, a sua nata empresarial. E a crise vai se agravar. A temperatura vai subir. Todos são iguais ao Lula. Ou o Lula é igual a todo mundo do Brasil. É uma tentativa clara de igualar o presidente Lula a todos. E quando essa crise ela chega ao paroxismo, como está chegando hoje, e essa greve que foi convocada na sexta-feira foi para demonstrar força à justiça brasileira para dizer que o Lula tem povo com ele. Foi para dizer ao juiz Moro, na Lava Jato, que um depoimento do Lula e uma possível prisão dele vai receber um movimento de força e de enfrentamento que pode levar a um derramamento de sangue do Brasil. Pelo que eu vi de alguns sindicatos nas redes sociais, uns mais imoderados, dizendo que nós temos que invadir o prédio da justiça, julgar o Moro pela janela, os procuradores pela janela. Temos que acampar a partir do dia 1º, lá em Curitiba, para dar garantia que o companheiro Lula vai sair de lá livre. e se nós estamos vivendo essa crise com essa gravidade, nós vamos precisar pacificar os ânimos. E nada melhor que nessa hora nós possamos fazer da base municipal o movimento de pacificação. Volto a falar do Estado Federativo. Brasília é o final da linha. Ela não é o começo. Eu sempre venho a São Paulo. Sempre fiz assim na minha vida como político. De 15 em 15 dias eu venho a São Paulo para conversar com as pessoas de São Paulo que produzem a respeito do Brasil real. Brasília é o Brasil fictício. É o Brasil virtual. Brasília gasta especialmente o que o maior Estado da Federação produz, que é o Estado de São Paulo. Brasília gasta. Brasília gasta. E nós temos que construir pela pacificação uma alternativa e uma saída para esse conflito que o país está vivendo hoje. Roberto Jefferson, você pensa que uma reforma política e houve um debate hoje aqui sobre reforma política daria uma saída à crise? Claro que não. Só a reforma política não resolve, porque nós precisamos, antes da reforma política, fazer a repactuação federativa. Não pode haver uma saída política para o Brasil se há uma concentração de recursos em mãos da União. E essa concentração é tão poderosa, 55%, 60% de recursos em mãos quando nós formamos taxas e contribuições e impostos do governo federal, 60% em mãos de Brasília. O que permite, nessa concentração de poderes, o surgimento de qualquer liderança populista e uma aventura ditatorial que o Brasil pode viver como na Venezuela. Ou nós partilhamos o poder, ou, na concentração dele, nós podemos perder o poder, a aventura. Eu, ontem, me impressionei muito, ouvindo aqui, o professor Vitor Mirchalka, falando sobre as alternativas eficientes, inteligentes, modernas, sem que nós mexamos em criação de impostos, sem que nós mexamos em oneração da atividade empresarial e econômica do país, ele disse o seguinte, que os municípios têm que estar abertos à modernidade, à eficiência e uma gestão eficiente de economia criativa. E listou alguns pontos que ele entende que são fundamentais para que isso aconteça. empregabilidade é o primeiro ponto que ele entende que é fundamental para que os municípios possam sair da crise. Mas empregabilidade passa pela reforma trabalhista, passa pela reforma da Previdência e passa pela manutenção desse quadro que nós estamos vivendo hoje de não onerar os impostos no país. Se nós aumentarmos os impostos, as empresas vão continuar saindo. Até o PCC já descobriu que as empresas brasileiras estão se transferindo para o Paraguai. O PCC essa semana fez um assalto lá de 120 milhões de reais, 40 milhões de dólares. Gente do PCC do Brasil, de vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, num assalto milionário a recursos de empresas que já foram, que descobriram que no Paraguai, onde o custo da Folha de trabalhadores, o encargo social sobre a Folha é 22% contra 110% no Brasil. Se nós temos que oferecer emprego, empregabilidade, para depois habitalidade, habitabilidade, mobilidade, visitabilidade, nós temos que ter condição de gerar emprego, respeitando aqueles que empreendem e que geram emprego. Eu, lá no Rio de Janeiro, meu escritório, toda segunda-feira eu recebo as pessoas, eu devo até sobre a minha mesa uns 300 currículos. 300 currículos. De gente qualificada, preparada, pintor de navio, soldador, mecânico. O Estado do Rio quebrou. E quebrou por quê? Porque é um Estado socialista, burocrático e estatal. Lá está a Petrobras, a Eletrobras, a Nuqueblas, o BMDS, a Agência Nacional de Saúde, o Instituto Arvaldo Cruz, 18 hospitais federais. Na crise que nós tivemos agora, estatal, o rio quebrou. Quando a gente atravessa a ponte e vai a Niterói, saindo do rio, olha em volta dos dois lados no mar, há uns 80 navios offshore parados. A bombordo, dependendo da maré ou este bordo. Até seis meses atrás, eles ficavam com a luz acesa, deixando funcionar o seu motor. hoje eles já estão com as luzes apagadas. Quebrou o Estado do Rio em função dessa política socialista, populista, estatal, onde os interesses do Rio de Janeiro todos gravitam nesse sentido. As empresas do Rio, elas são paraestatais. Em sua maioria, elas vivem em função das empresas estatais que o Estado tem. E nessa crise, o Estado faliu. O que demonstra que nós precisamos urgentemente reformar o Estado de verdade. Precisamos reformar o Estado de verdade. Porque numa recuperação, num Estado muito grande, e todo Estado muito grande, o governo é corrupto. Não tem saída. Quanto maior o Estado, maior a corrupção. E eu tenho visto e testemunhado isso lá, na minha terra. Saúde, judicialização da saúde. Eu ouvi o Dr. David Wippe dizendo aqui que o Estado de São Paulo recebe 50% da demanda brasileira de alto custo. e teve uma redução de transferência do SUS em torno de 14%, 15%. Nós vamos precisar mexer, a necessidade de nós mexermos, não apenas na reforma política, mas nós enfrentarmos uma tese constituinte. É porque não há mais condição de nós levarmos o Brasil com frases de passeata na Constituição. A Constituição brasileira, e eu fui constituinte, em 88, ela foi promulgada no momento que não havia caído o muro de Berlim, nem havia sido dissolvida a União Soviética. Então, é uma Constituição nitidamente estatizante, tem 130 vezes a palavra direito e apenas quatro vezes a palavra dever. Saúde, eu ouvi o Dr. David Wippe dizer aqui, a primeira frase no capítulo de saúde na Constituição diz lá, direito de todos dever do Estado. Como Roberto Jefferson? Você, Roberto Jefferson, não tem dever de saúde de você para você mesmo? Nas circunstâncias da vida que eu vivo, eu não tenho dever de saúde comigo mesmo? Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me embriagar, eu posso comer todo tipo de comida, gordura, açúcar. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer, eu estou afrontando a mim mesmo, e é dever do Estado cuidar dos meus vícios, dos meus erros, do meu desmazelo, ou eu tenho que partilhar esse meu dever com o Estado? Fica essa demagogia colocada para todos? Aids, todo mundo sabe da preservação, quem não se preserva? Ele não tem um dever de partilhar esse dever de se preservar com o Estado? Então, há uma demagogia constitucional que está quebrando o país. Eu conversava há 15 dias passados com o governador do Rio de Janeiro, o Pesão, lá no Palácio, e ele me disse o seguinte, Roberto, o meu SUS aqui são 300 milhões por mês para eu atender a rede estadual de saúde. Tem 18 hospitais federais aqui, que ficam com 260 milhões de reais por mês dos recursos do SUS para cá. E o SUS entende que essa é a cota parte do Estado. Eu tenho 40 milhões para fazer o atendimento dos hospitais estaduais. E os hospitais federais não funcionam mais. Tudo isso ancorado numa demagogia da Constituição de 1988. que nós precisamos enfocar e enfrentar e precisamos reformar. O Ministério da Educação, e o que me anima a dizer isso, é que eu vi aqui no Jornal Estado de São Paulo, reforma tributária será o próximo foco de Temer. aí a matéria continua. A descentralização do poder, Estado de São Paulo. Educação. Nesse orçamento que a União fica com a maior fatia do bolo, mas não paga a conta. A União investe 22%, ela é responsável por 22% da educação no país. Os estados são responsáveis por 35% da educação no país. E os municípios são responsáveis por 42% da educação no país. Dinheiro carimbado. 25% do orçamento federal, educação, 15% de saúde, 40% de verba carimbada. Desses 25% dos recursos da educação no governo federal, 70% vão para as universidades públicas. 70%. 70%. Para formar 10% dos universitários do país. 10%. Os outros 90% são formados nas outras universidades, nas universidades privadas. E a injustiça que a gente vê nesse ensino superior público, milionariamente subvencionado pelas verbas carimbadas do governo federal. É uma injustiça. Passa no vestibular o menino filho da família que tem melhor condição financeira, que deu a ele o melhor ensino básico e médio. Ah, não, mas agora tem o ProUni. Esses são os segundos do vestibular. Estou falando certo, Chico Galino? Primeiro, os que passam do vestibular para as universidades públicas que não pagam nada. Depois tem os bolsistas do ProUni. São os que ficam em segundo lugar no Enem. Esses têm bolsa de até 100% dentro daquela cota de até 3 salários mínimos de renda familiar. Então, são os segundos. Ficam em segundos. São os segundos na lista dos privilegiados. E, por último, os meninos mais pobres das escolas que têm mais dificuldade de ensinar e vão receber o FIES um empréstimo para pagar em 8 anos. Isso é de uma maldade. Agrava o forço entre os mais pobres e os mais ricos do Brasil. E a insensibilidade desse ensino público superior é brutal porque eles não querem permitir que o aluno ajude com nenhuma subvenção. 70% dos recursos. Lá no Rio de Janeiro, nós temos, que eu entendo que é um absurdo, e nós temos que enfrentar isso numa decisão constitucional, numa nova repactuação do Estado. A UERJ é a Universidade Estadual. O Estado cuida do ensino médio, o município do ensino fundamental básico e a União do Ensino Superior. Aí tem lá uma universidade chamada UERJ, que tem 29 mil alunos, todos de boa família. Agora tem as cotas raciais. O orçamento da UERJ é 1 bilhão e 200 milhões por ano. O maior, o segundo maior município do Estado do Rio de Janeiro, chama São Gonçalo. Tem 1 milhão e 100 mil pessoas. O orçamento dele é 1 bilhão de reais por ano. A UERJ tem 1 bilhão e 100 milhões de reais de orçamento anual para 29 mil alunos, 4.500 funcionários, 1.900 professores. E São Gonçalo, o segundo município do Estado, o segundo colégio eleitoral do Estado, com 1 milhão e 100 mil habitantes, tem um orçamento anual de 1 bilhão de reais menor que o orçamento da UERJ. Quantos meninos estudam na rede pública fundamental? Quantos meninos e meninas estudam na rede média? Quantos professores? E é com 1 bilhão que se paga eles? E aqueles meninos de famílias mais abastadas, se vocês forem ao estacionamento da UERJ, vão ver Volvo, BMW, SUV, de todas as marcas, estudam com o ensino superior gratuito. Então, nesse momento que o Brasil vive, como viveu Portugal em 2008, nós não podemos mais nos dar ao luxo de fazer o populismo, de dar de graça o ensino superior para as famílias que têm mais condições de pagar. Se o filho do pobre paga, ou paga mensalidade, ou paga o fiéis, por que os mais ricos não podem pagar? Por que o menino, filho de um amigo meu, de renda assim, de 40 mil reais por mês, funcionário público de alto coturno lá, frequenta a minha casa, o menino passou para a Universidade Pública Federal, em Niterói, para fazer medicina. O presente que ele ganhou foi um carro zero quilômetro. Porque o pai disse, se você passar para a Universidade Privada, eu vou ter que pagar. Então, não tendo que pagar, comprei para você um carro para te homenagear e te presenteei. Enquanto o filho do pobre, que não passou para o ProUni para receber aqueles 10% que são bolsas, de 10% do orçamento de imposto da faculdade. Até 10% da faculdade pode não pagar os impostos e doar as bolsas. Nós vamos ter que enfrentar isso. Enfrentando isso, sobrando recurso para os municípios. Mas nós temos que ter coragem de enfrentar. Nós vamos ter que ter... Eu sinto até um peso no auditório, quando eu falo isso aqui. Nossa senhora, são teses complicadas. Eu vi aqui, na Universidade de São Paulo, na USP, 90 dias de greve, porque os caras queriam passar para 110% ao ano o orçamento que eles entendem que a universidade tinha que ter. Um orçamento milionário. Eu não sei o que deve ser o orçamento da USP. Se o da UERJ é 1 bilhão e 200 milhões, o que será o da USP? E os caras querendo aumento de salário, e eles recebem via fundação também. Eles não recebem só o salário como professor concursado, não. Tem a fundação que presta serviço e que é tão rica quanto o orçamento das universidades. Faz o concurso público, contrata com o município, convenia com o governo do Estado. As assembleias legislativas, lá no Rio Assembleia, tem universidade legislativa. Em vez de devolver o dinheiro que sobra, investe em ensino superior gratuito. O Tribunal de Contas tem uma universidade para formar auditores de conta, porque ao invés de devolver o dinheiro que recebe a mais de orçamento, fez uma universidade. É nobre da nossa parte, nós estamos preparando os auditores do futuro e os meninos não têm merenda na escola. É uma empreitada essa que eu venho aqui propor. Porque a hora que nós fizermos essas reformas, vai sobrar dinheiro para investimento nas bases municipais. Eu, ontem, estava vendo um jornal à noite, vi os índios, lá no Congresso Nacional, todos na rua puxando só pela perninha direita, aquela coisa de tribo. Eu quero dizer a vocês que há muitos anos moro no Hotel Nacional em Brasília, porque a minha vida é Brasília, Brasil, Rio de Janeiro. Eu tenho um apartamento fixo lá, alugado no Hotel Nacional. quando tem movimento de índio, eles chegam lá. SUV da Toyota, SUV da Nissan, bota de fazendeiro, vou buscar a parteira, aquela bota amarela, cintão, cordão de ouro, pulseira de ouro. Chego de noite no restaurante, uísque, cerveja, comida da boa. de manhã cedo, quando eles vão, calça diz, de manhã cedo, quando eles vão, para o Congresso Nacional, todo mundo pintadinho, de tanga, feita de arara azul. Se eu prender o arara azul, estou preso, é crime na fiança, e eles matam para fazer o saiote. Aí no café da manhã, todo mundo pintadinho, com o tacape do lado, o arco e flecha, mim quer café, mim quer pão. Eles têm, são 200 mil índios no Brasil. Eles têm demarcados 15% do território nacional, maior que São Paulo. E foram dar flechada na perna de guarda, lá em Brasília, para pedir mais demarcação. 200 mil pessoas têm na favela da Rocinha. 200 mil homens têm na favela da Rocinha, embolados ali em cima de São Conrado e na Barra da Tijuca. Tem 200 mil índios no Brasil, são os maiores latifudiados. Eles não produzem, não exportam. Eles matam macaco, a flechada comem macaco, depenam as araras, cortam toda a madeira e vendem. e querem avançar sobre o agronegócio, sobre as famílias que produzem. Está vendo agora no Mato Grosso um grande despejo de famílias que estão assentadas em áreas de produção há mais de 50 anos, para fazer reserva e demarcação. Com essa facilidade, ainda todo mundo tem um salário mínimo de manutenção. com essa facilidade eles vão ser 300 mil, 400 mil, 500 mil, e vão empurrar para fora o Brasil. Tem que ter regra. Nós entendemos as nossas origens, a nossa miscigenação, o vermelho do índio, o negro, o branco, mas tem que ter um limite. E essas regras têm que ser estabelecidas numa nova, num novo pacto social feito numa nova Constituição. não é possível que a gente continue assim. Eu não sei se vocês assistiram ontem, de cima, as televisões mostrando aquela bandeira enorme, debarcação, um monte de caixão com cruz. O que é que é aquilo? Eles é que têm matado pessoas. Eu vi lá no Rio Grande do Sul outro dia um assassinato de uma família inteira de produtores. Por eles. E ninguém prende, porque eles se acham e se dizem inimputáveis. falam corretamente, recebem, pagam, têm conta bancária e são inimputáveis, são silvícolas. Essas regras o Brasil tem que enfrentar. Porque o dinheiro vai saindo para todo lado. O dinheiro sai para todo lado. Vi hoje um jornalista que está aqui e me mostrou um vídeo onde vai preso um cidadão que estava com 6 mil reais na mão. Pegaram a ficha do cara, passaram o rádio. Aqui em São Paulo. 6 mil reais? Você estava preso, saiu, tem 20 dias? Como é que você tem 6 mil reais? Ele disse, não. Eu saquei do banco. Mas como? Auxílio reclusão. Eu tenho um salário e meio de auxílio reclusão. Fiquei preso 6 anos, a minha família recebeu parte do dinheiro, e esses 6 mil ficaram para eu ressacar agora que eu saí, para eu poder começar a minha vida. a minha vida. Nós temos 13 milhões e meio de desempregados que não recebem nada. 10 milhões no seguro-desemprego e procurando emprego. E nós fazemos esse tipo de cartolagem, essa pregação, com os recursos que são tão escassos ao Brasil que faltam aos municípios. Mas, Roberto Jefferson, como é que você vê isso? Nós temos que repactuar. Nós temos que reduzir o tamanho do Estado, a Vera. Temos que enfrentar de coração a tese da privatização. O Lula criou mais 46 empresas estatais, elas não foram extintas. Você não consegue acabar com uma estatal. A justiça do trabalho, anacrônica, passada, ideologizada contra o empreendedor, contra quem gera emprego, ideológica, socialista. Nós temos que pensar o caminho. Quando ela era escabinada, era junta de conciliação ao julgamento, a maioria dos acordos era feito ali pelos representantes dos sindicatos patronais e trabalhadores. hoje eles não querem mais. Para a sentença, autos para a sentença. A justiça do trabalho custou o Brasil em 2015 18 bilhões de reais, o Congresso Nacional 10, a GNI 10. A justiça do trabalho custou 18 bilhões de reais. Resolveu em indenizações 8 bilhões. Ela custou 10 mais do que resolveu. Extremamente onerosa ao país. E aposta sempre no conflito e não na conciliação. Ela impede que o Brasil gere emprego. Ela impede que o Brasil invista em novas empresas. Nós temos que rever esse papel da justiça do trabalho. Nós temos que fazer um juizado conciliatório, não vara do trabalho. Junta de conciliação. Vamos conciliar. Ou senão é melhor pegar 8 bilhões, separar no orçamento e pagar, que você vai economizar 18. O Estado é responsável por um seguro de indenização aos trabalhadores que se sentirem prejudicados nas suas rescisões de contrato. 8 bilhões. Então, os 18 a mais que custa a justiça do trabalho se extingue. Você gasta 8, economiza 10. Não pode mais o Brasil do desemprego, da falência dos municípios, da situação grave que os municípios vivem. A gente abre o jornal e descobre que o desembargador do trabalho ganha 280 mil reais, 220 mil reais. que um juiz ganha 100 mil reais, 110 mil reais, que um procurador 90. Que a aposentadoria deles, em média, é 30 mil, é a mais alta do país. E a única fonte que nós temos é a Seguridade Social para fazer o custeio. Nós vamos ter que enfrentar essa reforma. Quando, em 1988, foi criada essa Seguridade Social, aí se colocou um monte de contribuição para custear CS, LL, PIS, PASEP, COFINS. Isso não foi para proteger o trabalhador da CLT. Isso não foi para proteger o produtor rural, a dona de casa, o trabalhador do comércio, o trabalhador da comunidade. Não foi. Foi para poder remunerar a essa elite que tem a mesma fonte de custeio do primo pobre, que é o trabalhador, de carteira assinada. Mas ele se aposenta integralmente com seus vencimentos. Como os deputados se aposentam, os senadores se aposentam. E o Brasil vai deixar que isso continue assim. Quando você fala em mudar isso, estabelecer que 65 anos é a data de aposentadoria num país que já vive até 72, a resistência. se o Congresso Nacional, atendendo a proposta do presidente Temer, votar a idade mínima de 65 anos, vocês vão ver que em 10 anos, 15 anos, não aposenta um funcionário público. Porque eles aposentam com 50, 48. E ficam dizendo que é para proteger o lavrador do Nordeste. Não é verdade. É para proteger esses interesses que são milionários. Verbas indenizatórias e diárias. Tudo bem que a gente defende a Lava Jato, o ideário da Lava Jato, os homens da Lava Jato, mas eles dizem que toda contribuição, caixa 1, caixa 2, é tudo propina. Nós podemos chamar de propina a composição do salário deles, que o teto constitucional é 33, onde se paga o imposto. Depois entra ali, auxílio paletó, auxílio moradia. O cara mora na comarca onde ele trabalha. Auxílio alimentação, auxílio escola para os filhos dele. Até 25 anos de idade, os meninos têm universidade e pagam. Auxílio saúde. Diária. Diária. 100 mil reais, 98 mil reais. Isso o país todo paga. E os municípios vão à falência. E eles são inclementes com os prefeitos e os vereadores. Os meus prefeitos lá na base, lá no estado do Rio, o procurador começa na primeira semana a questionar todo edital. Daqui a pouco a família do procurador está na prefeitura. O Brasil tem dois Brasis, o Brasil do pobre e o Brasil dessa elite, que não tem nenhuma sensibilidade para partilhar. Esse enfrentamento que nós estamos vendo hoje no país não é coisa do trabalhador. Ele é insuflado pelas elites que estão perdendo. Ninguém quer fazer a sua composição de aposentadoria num teto que é de todo mundo no INSS com 5 mil e o resto uma aposentadoria complementar. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo aposta em aumentar o imposto, em viabilizar o país, em mandar as nossas indústrias para o Paraguai, fechar a vaga de emprego, 13 milhões e meio de desempregados e 10 milhões no seguro-desemprego e procurando emprego. O homem tem que ter duas coisas na vida que para ele são sagradas. Uma casa para morar e um endereço para trabalhar. E nós estamos vendo aumentar o desemprego no país e não há perspectiva. Subiu, deu uma aquecida nos primeiros momentos do ano. Já voltou a arrefecer. São Paulo em desemprego? É tão grave isso. Minha cidade de nascimento é Petrópolis. Eu moro em Comendador Levi Gasparianco, que é a terra da minha mulher, da minha Ana. Nós fomos morar lá. Saí do Rio e cansei. Eu morava na Barra, meu escritório era no centro, 32 quilômetros do meu escritório na Barra. Eu levava uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta de carro para ir e para voltar todo dia. Parei. Eu, quando tenho que ficar no Rio agora, fico no hotel, é mais barato e não me faz mal à saúde. Pertinho do escritório, atravesso, vou ali, vou trabalhar. Petrópolis, a minha cidade. Dona Isabel. As indústrias que foram para Petrópolis com Dom Pedro, na época do Império. Indústrias maravilhosas. Tecelões maravilhosos. Malharistas especiais. Quem fez a pujança da Rua Tereza, que era uma artéria que nós temos lá na cidade. Negocial de tecidos. Foram os ex-funcionários que saíram da Dona Isabel, da Renânia. Grandes fábricas de tecidos. Todos eles se estabeleceram. Houve um momento em que aquelas famílias, humildezinhas que vieram crescendo, chegaram a um apogeu, compraram um carrinho melhor. Não igual os índios, um SUV da Toyota ou da Nissan. Mas tinham lá seu carrinho. Quatro portas, um sedãzinho. Quebraram. Vocês vão à Rua Tereza agora, sabe quem está indo para lá? Os chineses. Não tem mais malharia produzindo. Não tem como competir preço com a China. O que se vende lá é produzido na China. Você pega a etiqueta, made in China. E aqueles comerciantes que ocupavam aqueles pontos de comércio, e aquelas pequenas indústrias que havia ali, são todas agora de chineses. E nós vamos continuar apostando nesse modelo que nós estamos vivendo aqui, que leva à falência os pequeninos, que pune quem tem menos, que pune o município que é a base de sustentação dessa ira da fantasia, desse estado virtual que é Brasília. Eu... agradeço a vocês terem me ouvido. Como disse, eu vim para ouvir. Fui convidado pelo meu amigo Carlos Cruz para falar. Sou um homem de luta. Nunca corri da brega. Eu me lembro... Nesses 24 anos de mandato de deputado federal que eu tive, e o Marcelo deve ter testemunhado algumas dessas lutas, nós éramos três caras que eram uma banda de música do PTB. Eu, Gastone Hig e Roberto Cardoso Alves. Enfileirava essa turma do PT e o pau cantava com a gente. O pau cantava com a gente. Nós nunca corremos deles. Eu nunca corri deles. Sempre os enfrentei de peito aberto, de frente, mas como urso, de pé. Eu não sei lutar como réptil, rastejando o peito no chão e mordendo no calcanhar de ninguém como uma cobra faz. Eu brigo de pé, de peito aberto. A minha vocação é para brigar como urso. Ou como eu dizia, de faca no dente, machado na mão. Mas eu quero concitá-los, eu quero convidá-los, eu quero empolgá-los, eu quero repartir isso com vocês e pedir a vocês que façam isso. Nós precisamos mudar esse pacto social da Federação Brasileira. O mundo começa no município. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas e a rua está feita. Duas ruas, três ruas, quatro ruas, dez ruas e o bairro está feito. Dois bairros, três bairros, dez bairros e a cidade se construiu. Vinte cidades, trinta cidades, seiscentas cidades, seiscentas e quarenta e cinco que São Paulo está feito. O Brasil não começa em Brasília, começa na rua que a gente mora. A nossa educação não começa em Brasília, que tem dado péssimos exemplos. Mas da rua que a gente vive, da praça que a gente frequenta, da igreja que a gente vai, da escola que a gente aprende, da família que a gente ama. Isso está subvertido e nós estamos aqui silentes. Isso tem passado por nós. E nós não temos reagido. Nós precisamos reagir. O Brasil precisa reescrever essa carta socialista, que veio num momento, assim, dessa conversa do politicamente correto. que quer sufocar a família, nossos valores, nossos conceitos, nossos credos, nossas crenças. Nós precisamos de reagir com paz, de reagir isso democraticamente, fortalecendo a base. O que é real, que é verdadeiro, e eu estou repetindo aqui frases que li, não sei se do Zucosco ou do Carlos Cruz, porque li muito material deles para me preparar para esse momento. O que é real, o que é concreto, é o município. Você conhece as fronteiras do seu município. Eu não sei se domina todas as fronteiras do Estado. E com certeza não domina todas as fronteiras da União. A União é uma abstração jurídica. O município é um ente real onde a gente vive. Reparte os afetos, os amores. Constrói, trabalha, sonha, idealiza. O Brasil nasce na rua onde eu moro. Não é naquelas ruas que não tem gente. Naquelas ruas que foram pensadas para não ter povo, para não ter esquina, para não juntar sentimento humano, que são as ruas de Brasília. E é isso que eu ouvi dizer aos senhores. Nós precisamos reagir. Eu quero me afiliar a essa luta porque é como se fosse um recomeço. O que me surge assim... Eu tenho intuição. Sou intuitivo. O Roberto deve ser um intelectual? Mais ou menos. Leio, estudo. Mas eu sou mais um cara de tocada de coração. Eu sento e olho dentro do olho daquela pessoa. Em cinco minutos, mais ou menos, eu tenho um mapa na minha cabeça. Sou intuitivo. E me bateu esse sentimento que nós precisamos recomeçar a Federação Brasileira valorizando o ente que é verdadeiro. o ente que é real, que é o ente dos municípios. E eu agradeço a vocês a oportunidade que me dão. Devia aprender. O que eu escutei aqui, escrevi. Estou levando. Estou levando. Vou guardar e vou colocar na prática. Nós já fizemos, através da Fundação do PTB, da Fundação Inverte Vargas, grande mulher que recriou o nosso partido. Representante de São Paulo. Nós já fizemos um convênio para treinar o nosso pessoal, tanto da bancada federal, como os nossos funcionários, os nossos assessores do PTB, com a mentalidade... Fizemos até agora na marcha em Brasília, colocamos lá um stand da Fundação Inverte Vargas em Brasília. que nós queremos treinar a nossa gente para desenvolver politicamente a tese que nos empolga, a municipalista. Ô, Roberto, o que você acha vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Porque, pelo que eu ouvi de vocês, pelo que senti dessa convivência, desde segunda-feira, nesses três dias, é por ideal. Conversei agora com o Marcelo Barbieri, ali na sala VIP. Falei, Marcelo, vamos voltar para Brasília, meu irmão? Ele falou, Jefferson, fui prefeito três vezes da minha cidade, amo meu rincão, meu pedacinho de terra, amo meu chão, não tenho mais nada para fazer. Então, é o que vocês fazem na terra que vocês amam. É o que vocês fazem de base de sustentação desse grande país a partir do município, que é o ente real e verdadeiro da federação. E eu agradeço a oportunidade que me dão de vir aqui aprender isso com vocês. Me contagiar do mesmo entusiasmo. Me embriagar desse mesmo amor. Me preparar intelectualmente dessa mesma inteligência. Viva o município do Brasil. E eu agradeço a vocês a oportunidade que me deram. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.